Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verlene Moura e hoje eu estou aqui com um vídeo para mostrar para vocês alguns produtos que eu gosto outros que eu não gosto, sempre lembrando que tudo depende da forma como você usa tem gente que gosta, tem gente que não gosta, cada pessoa gosta de um efeito diferente então na minha humilde opinião, o que eu vou falar hoje sobre esses produtos que eu vou mostrar no vídeo é a minha opinião, mas isso não quer dizer que você não tem que testar, que você não tem que comprar só para vocês conhecerem um pouco, tá? lembrando que se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para receber as novidades e vamos acompanhar aí os produtos que eu tenho para vocês essa é a esponjinha mágica, no caso essa é a esponja do Walmart eu acho ela melhor do que a Magic Eraser, que é a marca mais famosa porque ela não desmancha tanto quanto a outra ela tem uma duração maior, então eu prefiro, além de ser mais barata de ter uma maior durabilidade, eu prefiro essa ao invés do Mr. Clean tem a da Rondipo também, que tem um preço bom também tem uma durabilidade boa e vale super a pena por exemplo, essa do Walmart é R$5,97, quase uns R$6 e a do Mr. Clean R$8,47, já vai quase para R$9 e eu uso essa esponjinha para limpar o box do banheiro para limpar a mesa de vidro, para limpar marcas em superfície branca para passar no aço inox, eu coloco o produto e passo essa esponjinha branca então ela é excelente, quebra-se o maior galho mas se você quiser investir, fala que ela é super strong mas eu acho a do Walmart melhor eu acho ela mais firme, desmancha menos aqui falando de Swiffer, esse é o Swiffer do Walmart da marca do Walmart, que é a Great Valley eu não gosto dele, ele é meio sintético ele tem uma fibra meio sintética esse da marca Swiffer, ele já é mais tipo algodão ele fixa melhor a poeira você pode lavar e usar, lavar uma ou duas vezes que dá para reutilizar legal ele segura melhor no suporte então eu prefiro ele Swiffer é um espanador caro já que tem que comprar, tem que comprar um bom para que você possa usar mais tempo não adianta você pagar mais barato e não ter um bom resultado olha a diferença de preço mas eu prefiro comprar o mais caro para mim o Swiffer tem que ser do bom para poder facilitar o trabalho tem a caixa grande assim, com 18 e ele é bem caro, não é uma coisa barata então esse vai lá para quase 12 dólares tipo mais de 12 dólares com imposto mas vale super a pena eu super recomendo o Swiffer do melhor esse é o Swiffer que ele é duplo ele fica meio arredondado no suporte mas eu não gosto, ele não fixa bem ele é meio desajeitado, meio folgado ele fica dançando no suporte ele não fica bem fixo então atrapalha bastante, sai toda hora eu não gosto dele mesmo esse da marca Swiffer eu não gosto dele ele é mais firme porém eu acho que ele não segura bem a poeira ele não limpa bem é cheirosinho tudo mas não vale a pena e esse da marca do Walmart também é bem carinho é pior ainda ele é bem sintético ele não gruda poeira não gosto de jeito nenhum desses arredondados então eu diria que se você for comprar para testar compra uma embalagem com poucos porque se você não gostar você não vai perder quando eu comprei o meu Swiffer grande ele veio com a amostra desse aí e foi bom porque aí eu já usei não gostei e nunca mais comprei então esse produto aí eu não gosto esse tipo de Swiffer aí eu não gosto não recomendo para mim eu sei que tem gente que deve gostar mas na minha opinião para mim não funcionou não funciona esse aqui é o Swiffer grandão é o suporte grandão de 6 feet então ele é bom para tirar a teia de aranha porque ele alcança as superfícies mais altas e esse Swiffer aí que usa nesse suporte é esse arredondado que eu acabei de falar como eu não gosto dele eu coloco dois Swiffer normal então ele é bom para limpar as hastes do ventilador ele é bom para limpar essas superfícies mais altas tá e esse da marca Swiffer é o melhor esse azul que é da marca do Walmart ele é horrível ele não trava ele estraga rapidinho a travinha e não vale a pena ele custa mais barato que esse amarelo da marca Swiffer mas não vale a pena eu uso esse amarelo que é o normal para limpar móveis essas coisas e super recomendo ele é bom ele tem uma duração maior ele trava direitinho acho que até hoje hoje eu comprei Swiffer umas três vezes só ele é super durável se você tomar cuidado se você usar assim com responsabilidade direitinho ele dura bastante tá ele é o da marca Swiffer e ele é um pouquinho mais caro só do que o outro ele custa tipo oito dólares com o imposto mas vale a pena vale a pena você investir um pouco mais no produto que vai ter uma durabilidade maior e que vai fazer diferença esse azul ele fica rodando ele não trava direitinho então atrapalha demais e atrasa o trabalho da gente então tem umas coisas que não vale a pena pagar mais barato você economiza por um lado e tem prejuízo por outro lado então esse aí eu não recomendo procure sempre esse da marca Swiffer mesmo porque ele é o melhor tá ele normalmente vem com essa amostra aí vem com eu acho que dois ou três Swiffer dentro então é bom que você já experimenta e já vê qual é o melhor pro aço inox esse olhinho é o que muita gente usa eu não gostava dele porque se você só esprear e passar o pano se o aço inox estiver muito sujo ele não limpa fica as manchas pra trás então eu coloco ele passa a esponjinha branca e super resolve fica super limpinho e não fica muito engordurado então ele é bem caro quase 5 dólares mas ele ajuda bastante eu prefiro o de esponjinha só que dependendo do aço inox esse aí é bem melhor esse esse lencinho da marca Weyma é horrível ele mancha o aço inox a grande maioria deles fica manchado tanto esse quanto o produto que é a esponjinha e o resultado é péssimo pra quem não pra quem está acostumado limpar de qualquer jeito deixar a geladeira tira as manchas e deixa as outras manchas até pode achar que faz a diferença mas eu gosto bem limpo eu gosto com bastante brilho e sem nenhuma mancha então pra mim esse dessa marca Weyma não funciona eu não gosto eu sei que tem gente que gosta mas eu particularmente não gosto nem do lencinho e nem do produto em si nesse momento eles não estão tendo aqui mas a marca é a mesma e eu não recomendo prefiro esse em óleo ou o outro da marca mágica que eu já mostrei aqui pra vocês no caso esse mágica a gente não encontra muito no Walmart encontra mais na Home Depot na DJ Max ou na Ross mas é o melhor pra limpar forno esse amarelo é terrível ele é muito fedido ele tem um cheiro fortíssimo e arde a sua mão se você não colocar uma luva boa eu não gosto dele porém ele é bem mais potente esse azul é o Easy Off Fume Free ele não tem cheiro e ele é um pouquinho mais fraco mas aí é só você colocar bem antes a hora que chega na casa que é a hora que você vai limpar ele já fez o efeito e ele limpa muito bem também com a vantagem de que ele não tem aquele cheiro fortão que o outro amarelo tem são todos tóxicos você não pode se deixar enganar com um produto que não tem cheiro porque aí você não se protege e acaba se intoxicando do mesmo jeito porém ele é mais tolerável eu normalmente quando eu tenho que fazer deep clean eu coloco e deixo a cozinha por último que aí dá tempo de agir e eu não sou obrigada a ficar suportando o cheiro a sentir o cheiro tá então minha dica pra você é escolha esse Easy Off azul que tá escrito Fomer Free tá pro granito esse 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 produto granite gold ele é o melhor eu normalmente limpo com o vinagre primeiro pra tirar toda a gordura e uso esse aí só pra poder dar o brilho final do acabamento e ele é excelente ele dá um brilho muito bom no granito tá esse outro da marca Weyman não gosto dele acho que fica um filme no granito eu não recomendo acho que ele dá muito trabalho você tem que ficar esfregando muito pra poder dar brilho então pra mim não resolve esse granito gold ele você passa passa o pano e ele já dá brilho sem deixar embaçado tá no caso esse da Weyman tem ele pro granito pro quartz e pro mármore eu não gosto pra nenhum eu prefiro limpar com o vinagre se não tiver o granito gold eu limpo só com o vinagre e eu consigo dar um brilho bem bem bacana esse produto aí eu não gosto acho que ele embaça bastante mas tem gente que gosta se você for usar experimente numa superfície assim menos visível pra você ver se vai dar o brilho que você quer e você não ficar sofrendo muito tempo fazendo polimento pra dar o brilho final pra limpar cooktop esse da marca Weyman é muito bom ele basta você colocar e esfregar com o pano não precisa usar esponja e você corre menos o risco de arranhar o fogão então esse aí eu super recomendo todos os meus clientes que tem cooktop compra esse aí e ele é muito bom ele é só você colocar passar o pano e pronto já deu brilho não precisa passar mais nada ele já dá o brilho final e pronto então esse aí eu recomendo ele é excelente pra madeira tem esse na versão baratinha que é da marca favor ele é muito bom tá ele funciona direitinho por ser bem baratinho tem muita gente que torce o nariz mas ele é o tipo do produto bom e barato pra quem tá começando essa é uma boa pedida esse plé de azul parece água você passa a menos que o móvel seja novo tá que nunca tenha passado nada ele pode ser que ajude mas ele é meio aguado e eu não gosto dele dependendo da madeira se for uma madeira não envernizada ele pode manchar porque ele é meio aguado então muito cuidado com ele na hora que você for usar se você não conhecer tá ele só é cheirosinho pra quem gosta de cheiro ele é uma boa pedida mas é só cheiro mesmo não tem um bom resultado esse é o mesmo só que na embalagem diferente fala que você pode usar em tudo inclusive no aço inox porém ele mancha tá ele é meio aguado também pra algum tipo de madeira às vezes ele também pode manchar tem que tomar muito cuidado com ele na hora que for usar dependendo do tipo de superfície tá fala que ele é moço feixe você pode usar em qualquer lugar mas tem que tomar cuidado porque ele é meio aguado esse aí é o famoso plaid eu gosto dele só pra passar no couro mas tem gente que usa no aço inox usa na madeira e usa no couro porque atrás dele tá falando que pode usar no aço inox mas eu não gosto do resultado tá tem ele em várias versões inclusive tem esse marrom esse pra aquelas madeiras mais rústicas aí ele também dá um efeito assim mais ou menos mas eu particularmente não gosto muito do plaid pra madeira mas ele é um dos mais usados pelo pessoal aí esse da marca Liquid Gold ele é muito bom e inclusive pode usar no aço inox que dá um resultado muito bom eu já tive uma situação que eu esqueci o meu produto na casa do outro cliente e só tinha esse aí e eu usei e ficou excelente então ele dá pra usar na madeira e no aço inox lembrando que cada aço inox é de uma forma diferente é de uma textura diferente você tem que testar antes em alguma parte sempre teste em alguma parte que não seja tão visível pra ver se vai dar o resultado que você quer pra ver se o aço inox que você vai limpar vai aceitar o produto de uma forma adequada tá pra evitar você manchar e depois dá problema e dá muito trabalho pra você recuperar o brilho tem esse outro aqui que ele é super natureba aquele pessoal que tem aqueles móveis caríssimos bem polido esse é uma boa pedida porque ele é mais difícil de manchar mais difícil de dar problema ele tem um brilho mais seco não engordura tanto ele não é abrasivo não tem cera ele dá um brilho mais sequinho sem engordurar sem dar assim muito brilho é pra aquele tipo de móvel que a pessoa gosta dele mais fosco eu tenho alguns clientes que usam esse aí que compram esse aí e pra quem gosta de um óleo de peroba tem essa linha da Pled e da Orange Glow que é óleo puro é bem óleo mesmo deixa bem oleoso e não dá brilho você passa o óleo depois ele fica embaçado é bem complicado de usar não é toda madeira que dá pra usar óleo mas tem gente que gosta do óleo porque é mais rápido de passar e dá aquele brilho passageiro mas eu particularmente não gosto então esses aí lembra disso quando você for comprar são óleo bem oleoso mesmo deixa a madeira bem oleosa então você tem que tomar cuidado na hora de usar isso aí esse Olden English tem muita gente que gosta dele porque ele protege a madeira e blá 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 porém ele é bem ruim de usar ele é bem oleoso sempre lembrando que depende do tipo da madeira que você vai usar tem ele em algumas versões tá aquelas madeiras mais velhas mais arranhada usa esse escuro então cada um tem a sua função sempre recomendo você olhar o rótulo direitinho ver o tipo de superfície que você pode usar se você não sabe inglês põe pra traduzir esse aí é pra madeira é o famoso Bona normalmente é usado em madeira nova em piso novo não limpa porcaria nenhuma não dá brilho mas tem muita gente que gosta eu prefiro usar água vinagre sabão e pronto mas tem muita gente que gosta desse Bona porque fala que ele protege a madeira quando a casa é muito suja ele não ajuda em nada só dá trabalho e cansa o seu braço então tem esse aí pro piso laminado pra pedra pra cerâmica é... eu não gosto muito dele não acho que ajuda muito é pra quem não gosta muito de brilho pra quem gosta daquele piso mais fosco e esse é o bom e velho Quick Shine eu uso na maioria das minhas casas uso diluído em água tá e ele dá um efeito razoável ele diluído em água dá brilho você pode passar quantas vezes quiser não dá aquele efeito encerado então não tem problema eu só uso ele puro naqueles pisos bem velho que né quer ficar um pouquinho que o pessoal quer que fique com brilho então eu uso mas nos pisos mais novos assim eu só uso diluído em água só pra dar brilho mesmo que aí eu consigo limpar e dar brilho ao mesmo tempo esse marrom ele não é bom ele deixa meio branco meio embaçado então eu não aprovei ele não gosto os meus clientes que compraram eu pedi pra voltar pro verde porque realmente esse aí ele não ajuda ele dá muito trabalho você esfrega esfrega e ele continua embaçando tá ali no cantinho tá o azul que é só pra limpar mesmo eu já falei dele aqui uma vez que é o quick shine de limpar tá aqui embaixo tem outras versões tá mais barata esse favor ele é bem barato e é pra aquele piso que não tá muito sujo ele realmente ajuda esse mop glow aí ele pode usar na madeira no vinil e na cerâmica e ele tem um resultado bom ele dá um aspecto meio de encerado ele dá um brilho bacana e eu gosto dele porém esse orange glow e laranja ele é péssimo dá um efeito horrível na madeira acho que fica muito embaçado pelo menos nas madeiras que eu usei o efeito não foi bom talvez como tem vários tipos de madeira vários acabamentos mas pra mim nunca funcionou então eu não gosto dele antes de você usar não sai já jogando no chão porque você pode ter um resultado ruim e depois de trabalho pra você consertar então é bom esse laranja é bom você experimentar em algum lugarzinho sempre aliás todos os produtos é sempre bom você experimentar em alguma parte pra você ver o resultado pra ver se vai ser satisfatório se dá pra você usar no resto da casa inteira então fica a dica aí pra vocês aqui do ladinho a gente tem o bom e velho Murphy que muita gente gosta é um óleo um ensaboado ele deixa a madeira meio grudenta e quem usa isso aí tem que usar balde com água pano limpar várias vezes pra tirar o excesso eu não gosto muito dá muito trabalho pra passar no chão e eu acho que o resultado não é assim muito bom não é tão satisfatório eu não gosto muito dele tá eu prefiro outras alternativas como água umas gotinhas de sabão e vinagre no caso de limpar aqui embaixo a gente tem o Armstrong pra pedra tem o Armstrong pra madeira e laminado esse produto também é muito bom eu gosto dele já usei já tive uma cliente que tinha laminado e usava esse produto e ele é bom e não é tão caro tá ele é tem um preço razoável e tem um resultado é bom e aqui tem o Armstrong pra pedra também já usei ele eu ainda tenho ali você pode usar na pedra na cerâmica e no vinil e tem os pleds da vida aqui esse plede também é bom pra aquelas casas que não tem muita sujeira tá então é isso que eu tinha pra vocês hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos pra vocês e fiquem com Deus e aí